O caso de raiva, hein? Chama muita atenção. O caso de raiva em cachorro foi confirmado na Zona Sul de Joinville. Quem tem mais detalhes desse assunto agora pra gente é a Isabela Correia. Diante dessa confirmação, após esse registro, Isabela, ações começam a ser realizadas aqui na cidade. Então você explica aí pra gente, por favor. Boa tarde. Oi, Sabrina. Uma boa tarde pra você, a todos que acompanham a gente aqui no Balanço Geral. Pois é, esse caso então foi notificado, anunciado pela Prefeitura, aconteceu no finalzinho do mês passado e essas ações já estão sendo tomadas pra frear, né? Pra que não aconteça o avanço dessa doença aqui na nossa cidade. E pra saber bem correto como que tá funcionando isso, eu vou conversar agora com a Fabiana Almeida, que é da Secretaria de Saúde aqui de Joinville. Fabiana, uma boa tarde e conta pra gente como que funciona esse bloqueio vacinal. Boa tarde. Nossas ações nesse momento tem o intuito de barrar essa doença. Qual que é o objetivo? A gente pega o caso confirmado, faz o mapeamento da área e a gente vacina todos os cães e gatos que estão nessa região, suspeitos ou não. Então o objetivo é que a doença não se espalhe pela cidade. Esse caso foi registrado então na região sul aqui de Joinville, no Paranaguamirim. Então, por isso essa ação já focada pra que isso não saia daquela região. Além disso, há uma outra preocupação, eu pergunto principalmente com humanos, há algum risco? Hoje, um animal contaminado que ele pode transmitir pro humano, através de uma mordedura ou de uma lambedura. Então o objetivo é que a gente não tenha um animal doente, pra que a gente também não tenha um humano doente. Existe vacina hoje pros animais e o objetivo é sempre que esses animais tenham também vacinado. A gente vem acompanhando em todo o estado de Santa Catarina, alguns casos foram registrados ao longo desse ano, casos isolados de raiva, mas sempre quando um caso é confirmado, há essa preocupação por parte da Secretaria, seja ela municipal ou também do estado. Além disso, outras ações são necessárias nesse momento ou não? É um caso isolado e não há preocupação? A doença é letal, né? Então a gente não tem cura e nem tratamento pra raiva. Então sempre é um alerta. Quando a gente ficou sabendo do caso, a gente já vai investigar, já vai acompanhar e monitorar e vacinar os moradores, os proprietários dos animais, já faz a vacinação neles. Nesse momento a gente fez a coleta do material pra confirmação, faz esse bloqueio vacinal e a gente orienta a população, procurar o seu veterinário de confiança ou sua clínica de confiança e fazer a vacinação dos seus animais, cães e gatos. Hoje ela é muito transmitida, assim, que a gente monitora mais por morcegos, então qualquer também, tipo, achar um morcego morto, um morcego em comportamento não comum, não padrão, não chegue perto, não pegue, chame, ajuda, porque eles são os maiores transmissores da raiva. Perfeito. A população, então, pode ajudar, né, nesse trabalho de fiscalização e principalmente de prevenção, né, que é sempre a melhor saída. Fabiana, muito obrigada pela sua entrevista e tá aí, então, né, esse trabalho que é feito aqui na nossa cidade e fica também esse sinal de alerta, né, pra estar sempre atento ao que acontece nas regiões aqui da nossa cidade. Sabrina, eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Isabela, também, Fabiana, por essas informações. Lembrando, né, saber sintomas, todos esses recados dados agora aí ajudam e muito. Zona Sul, Paranaguamirim, se vocês observarem a imobilização, algumas pessoas passando com essas equipes, não estranhe, é um trabalho pela saúde pública dos animaizinhos e das pessoas também, porque sim, a raiva quando tá ali no bichinho, a gente acabou de ouvir, ela pode sim passar para os humanos.